Olá amigos e amigas que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado, obrigado por você estar aqui junto com a gente Obrigado por você chamar amigos para nos assistir Nesse momento rumo a casa da nossa amiga Dona Ana dos Crochês, espero que ela esteja em casa E esse vídeo, é aquele vídeo que ela convidou você para nos assistir Então vamos assistir o vídeo até o final que você vai ver uma grande ajuda que vai chegar para Dona Ana Eu não sei como é que ela vai ficar, porque ela não sabe de nada Mas desde já a gente quer agradecer muito a você que nos assiste Quero agradecer muito o nosso amigo seu Carlos dos Estados Unidos Muitíssimo obrigado meu amigo, obrigado por você nos ajudar a fazer esse trabalho Obrigado por você acreditar na nossa realidade Que eu não chamo nem de história, eu chamo de realidade Exatamente, é isso mesmo E meu muito obrigado Rumo a casa, daqui para a casa da Dona Ana É lá onde está aquele último poste, aqui é o último poste que está tendo Esse é o último poste Lá no final, daqui deve dar o que? Uns 150 metros Lá onde você está vendo aquele poste, é bem ali do seu lado Você está vendo lá um rútulo, acho que o telefone Lá é o ponta-leite que está na casa da nossa amiga Dona Franci Dalva E mais na frente tem o ponta-leite da casa da nossa amiga Dona Ana Então daqui é o último poste que tem Então eu creio que para chegar na casa da Dona Ana Mais um, dois postes daria para Daria para chegar a energia para a Dona Ana Para a Dona Franci Dalva, entendeu? A Dona Franci Dalva mesmo está com geladeira Fazer quase um ano aí Uma geladeira lá que ela ganhou de presente E não está funcionando porque não tem energia Olha lá, lá mais na frente você está vendo que tem o porte lá da casa da Dona Ana O padrão da energia É uns 150 metros, 180 por aí É a metragem que tem do último poste para a casa da Dona Ana E falar que a energia ainda não tem energia ainda Prometeram essa energia num dia, dois, não sei de qual mês Que eu não estou lembrado agora A Dona não chegou esse dia ainda, né? Mas Quem sabe? Aqui já tem um rapaz brocando aqui também Com certeza para fazer casa, né? Mais uma casa aí Assista o nosso vídeo até o final Eita, ali tem uma carrocinha Vamos ver de que que é Uma carrocinha Obrigado Estamos chegando aqui na casa da Dona Ana, né? Hoje o pintor não está aqui Porque ele já com certeza está todo passado o selador Agora dá para frente Os outros acabamentos É depois do selador É depois de alguns outros acabamentos que vai ter, né? Vou botar esse carro bem aqui na frente da casa da Dona Da Dona Franci da Alva Estou chegando aqui na casa da Dona Ana Aqui as estacas já estão tudo no lugar aqui, né Dona? Eita, a Dona Ana já está vendo o caminhão ali Será que tem aquele caminhão ali para você, Dona Ana? Ali, será? Não sei A Dona Ana fica assim toda Oi? Pode botar, pode trazer para cá o material Costa para ali Será que é material para fazer a sua cerca, será? Meu o quê? Fazer e terminar a cerca É, dá receita Para terminar a cerca O que que falta para terminar a cerca? O que que está faltando aí? Sei não Não sabe, né? Não é problema, não Só a tela A tela não já está ali, mulher? Não E aí, meu amigo, tudo bem? Olha, Dona Ana O rapaz disse que eu fiz só uma parte do material para fazer Será que é que essa parte que ele está pequena? Desde já a gente quer muito agradecer o nosso amigo Seu Carlos dos Estados Unidos, viu? Ele está assistindo você nesse momento Estou muito agradecido ao seu Carlos Um abraço Já chamei aqui a Dona Ana para dentro de casa Que está mais frio, né Dona Ana? Dona Ana, onde é que a gente vai botar essas coisas? Dona Ana, você quer saber? Tem que ser botada aqui dentro de casa Vamos lá para cá, botar para cá Tem que botar aqui dentro do quarto, né? É Você acha melhor dentro do quarto? Eita, aqui está tudo no ponto, viu? Falta muito pouco Falta muito pouco para a Dona Ana mudar, viu Dona Ana? Agora com essa compra que já chega, né? Não sei nem o que é O rapaz disse que não veio tudo Já disse logo adiantou que não veio tudo, né? Será que é que é, Dona Ana? Você imagina o que é? O que é? Cimento Bote para cá, olha Para dentro do quarto aqui Pode botar o dedo do quarto O dedo do quarto Olha, Dona Ana Um vaso A galera está assistindo É isso aí, né, Dona Ana? Pia O que é? Uma pia Uma pia Dona Ana, olha Para sua casa, viu Dona Ana? Uma pia de inox Está admirada, né Dona Ana? Uma linda pia É chique Isso aí, o que é dentro dessa caixa? Acho que é a miodeza A miodeza, né? Miodeza, você sabe o que é a miodeza? É coisa por banheira Ah, isso é aquela coisinha, né? Diga aí, Chico O que é? Olha ali O que é? Será que está descendo agora Que a Dona Ana está muito assustada Meu Deus do céu É bonito, Chico Eita Tem que botar aqui em cima, né? É? Tem que botar aqui em cima, né? Exatamente Exatamente É um gabinete É uma receita tudo embutida Pia embutida com tudo aí, viu? Eita É um bichinho, né? Agora, eu agradecer Seu Carlos Não sei Só você para eu realizar Meu sonho Primeiramente Deus, né? E vocês Primeiramente Deus E seus Carlos Eita Que coisa boa, né? E tem mais coisa, viu? Tem mais coisa As nossas amigas Oh, Chico Oh, Chico A Dona Ana está muito feliz, né? Ora Eu fico feliz também Igualmente você, né? A Dona Ana Sabe como é que está mesmo? Minha frente saiu assim Com uma Parada Está tudo parado, né? O rapaz O rapaz Manda dizer Que as coisas Também não vieram tudo Porque quebrou Quebrou o caminhão Né? Agora chegando Bastante cimento Aí A Dona Ana Está assustada Diz que é muita coisa Né, Dona Ana? Muito cimento Né, Dona Ana? É Já a gente vai mostrar Dentro do carro É bastante cimento Vocês podem botar Tudo em cima E um do outro Tudo em cima Primeiro aí Para não poder Saber Isso Chegando cimento A Dona Ana Já disse que aqui É cimento muito Isso é para questão de cimento É, Dona Ana Isso é É bastante cimento E vamos botar Para moer A Dona Ana Eita Mandei botar cimento Todo em cima Como eu já tinha Esses dois sacos aqui Mandei botar Todo em cima Que é para a gente Saber Quanto cimento Dei Que era para ser Dez sacos Seu brinco está demorando Seu brinco está demorando? É uma hora, né? Ainda é uma hora Ainda não Ótimo Ótimo Pois é, o caminhão está indo embora Dizer que Não deu para vir As coisas tudo Mas já está A Dona Ana está aqui Muito admirada, né Dona Ana? Admirada com o presente, né? Eita Dona Ana Olha Gostou? Eu amei Amou, né Dona Ana? Agradecer muito A nossa amiga Seu carro Dos Estados Unidos Muitíssimo obrigado Meu amigo Obrigado mesmo Obrigado a todos Amigos e amigas Que nos assistem As pessoas Que não medem esforço De estar aqui junto Com a gente Breve falar Que esse vídeo Foi só a primeira parte Viu Dona Ana? Já convidamos Nossas amigas Para assistir A segunda parte Desse vídeo Que eles mesmos Os caras dos caminhões Eles Eles dividiram o vídeo Em duas partes Sem querer Porque o caminhão Quebrou lá E breve Vamos assistir O outro vídeo A segunda parte Desse vídeo Por enquanto Está aqui um gabinete Com a pia O vaso sanitário Ali Aqui tem toda a miudeza Dona Ana Vamos ver aqui Joga essas coisas Aqui no chão Bem aqui Dona Ana Um bocado Vai jogando de uma por uma Só para deixar filmado Aqui Porque é a nossa Apertação de conta Eita Essas lâmpadas Com certeza Vai voltar Olha ali Dona Ana Eita Bastante Eita Chuveirão grande Porra A Dona Ana Muito feliz Isso Joga essas coisas Tudo no show Dona Essas tomadas Para eu saber Quantas tomadas é Isso É filmado Aqui Tudo é filmado Aqui nós vamos Gravar tudo Viu Essas lâmpadas Com certeza Vão voltar Vamos lá Vamos botar no chão Joga no chão Pode jogar Vamos jogar tudo Quanto é do chão Isso Que é para nós Contar as coisas Isso Vai jogando tudo Que tinha no chão Vai voltando Que é para nós Contar Um sifão Pode ver Isso Pode jogar no chão Isso Eu não sei para que é sifão duplo aqui Mas na hora a gente vai saber o que é Como as coisas não vieram e tudo Agradecemos Um ralo O que é que é isso aí Dona Ana Os clips É os clips Eita Que coisa boa Só coisa de primeira Viu A lâmpada Só coisa de primeira Dona Ana A lâmpada vamos deixar dentro da caixa mesmo Aqui Eita Aqui ó Aqui é uma Uma tampa do vaso Uma tampa de vaso Aqui a ducha Aqui são válvulas Viu São válvulas São válvulas Que essa válvula também está errada Por quem está errada Porque é uma de pia E as outras é de lavatório Não Mas Cadê a válvula da pia Falta uma Ah está aqui A válvula da pia é essa aqui Que é daquela pia ali Viu Que a gente nota sim Que é para a gente Deixar tudo registrado Provavelmente Essa mudeza aqui Vai ficar Mas essas outras coisas Vão Porque já é outra forma De outras lâmpadas Que essas lâmpadas Fui compradas para botar No lugar dessas Mas aí Seu Carlos pediu para botar Esse tipo de lâmpada aí Você gostou das lâmpadas? Gostei E você gostou dos presentes Que chegassem? Gostei E dizer que esse Só é a primeira parte Desse vídeo Viu Vai ter mais vídeo Viu Recebendo presente Do nosso amigo Seu Carlos Que mandou Ali é uma caixa Que vai aqui em cima Vai aqui Porque o vaso É o vaso acoplado Viu Ah eu sei Você sabe como é que é? Sei É o vaso acoplado Obrigado 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 A todos A gente é muito grato Viu dona A dona Ana Muito feliz Eita dona Ana Você não queria saber O tamanho da felicidade Dessa mulher Nesse momento Ela já sabe Ela sabe Para que é isso aqui Você sabe Para onde vai isso aí Você sabe É a pia da sua cozinha Que vai guardar Todas as coisas aqui dentro Tudo com gaveta Olha Material muito bom Viu Não é Não tem nada de madeira Tudo é aço Viu O nosso amigo Seu Carlos Dos Estados Unidos Mandou esse presentástico Para você Viu Obrigado Seu Carlos Obrigado 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 por você Estar aqui junto com a gente Você quer falar alguma coisa Eu vou encerrar o vídeo Eu quero só agradecer Seu Carlos E agradecer Todas as pessoas Que estão nos assistindo E só agradecer mesmo Gratidão É E somos todos Gratos por isso E meu muito obrigado A todos Obrigado por você Nos assistir E até o próximo vídeo Dona Ana Tchau 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 Obrigado Tchau 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 Tchau